É isso aí galera, no vídeo anterior a gente trocou a coluna aqui, caixa de roda, agora o próximo passo pessoal a gente vai passar para dentro do assoalho Eu vou pedir para o Zé mostrar aqui para a gente, dar uma luz aqui pessoal, primeiro a gente vai remover toda essa manta aqui asfáltica que foi posta para, colocaram aqui para tirar ruído Só que pessoal, o que aconteceu, quem fez o carro anteriormente, foi feito uns remendinhos e não deu muito certo, eu vou trocar a luz para ficar mais fácil para mostrar para vocês Bom pessoal, agora com uma imagem melhor dá para mostrar para vocês, foi feito um remendo aqui, não foi feito o tratamento da chapa E aí ó, o KPO passado em cima pessoal, ó, solta tudo, tá? Então, isso aqui já está começando a apodrecer Faça um, faz um tratamento em cima dessa chapa antes de passar KPO, vem, passa um ferrox, um produto para osfatizar Que vai melhorar, pessoal, não pode passar KPO em cima de ferrugem, se você passar ferrugem, é, o KPO aqui também, né, mostra, continua mostrando O KPO não tampa buraco não, tá pessoal, ele só tampa, só para enganar o cliente, depois o podre joga ele para fora, ó Aí você condena o assoalho do carro, ó, então vamos fazer direitinho, dá uma limpada, tira o ferrugem, passa o ferrox, ó, olha para vocês verem Ó, por baixo, cheio de ferrugem, ó, ó, isso aqui é o que já tinha antes de colocar, de, de, antes de passar, ó, ó Tá pessoal, então vamos tirar agora essa manta e vamos corrigir esse assoalho, acertar ele de novo, deixar bonitinho Então é isso aí galera, vamos continuar a nossa toalha, e você já sabe Se curtiu, vai lá dar um joinha, se não inscreveu, inscreva-se no canal, aperte o sininho de notificações ali Que eles vão, que eles vão te avisar quando o Paulão colocar vídeo novo no, no canal, tá E pessoal do Facebook, vamos lá, continua, pessoal do, do, do YouTube também, compartilha, vai lá, clica em compartilhar Joga no Facebook de vocês aí, dá uma força pro Paulão Então, vamos lá galera, mão na lata Galera, a única maneira galera, que eu encontrei aqui para arrancar essa capa aqui mais fácil, foi isso tá Porque tava difícil de, de arrancar isso tudo, pessoal, com ela, saiu fácil, fácil, tá Agora a gente vai tirar ele, porque já esquentou bastante Acabou foi derretendo muito, mas, vai dar um trabalho pra limpar, mas nós limpa rapidinho isso aqui Com, sem esquentar, tava muito difícil de tirar, pessoal Porque essa daqui é diferente da original, ela gruda mesmo, cola, mas cola forte Aí Pronto 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 Bete para cá, o taço vai batendo, é como se fosse uma tela batendo. Exato. Aqui é onde você colocou a parte, ó. Eu acho que, pelo jeito, depois que você desamassou isso aqui, aqui ficou mais fácil, porque aqui também estava esticado, estava funcionando toda hora. É, por isso que você tinha que fazer primeiro essa canaletinha aqui, ó. Tem que arrumar ainda para melhorar um pouquinho. Pega o taço assim, pega o taço e põe ali, assim fica melhor. Vai batendo aqui na cima. Vai batendo aqui na cima. Vai batendo no lugarzinho, você bate na parte de baixo para o taço se fazer na química. Vamos lá. 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 Não, não é? Não, não é? Não é? Não, não é? Eu não, não. E aí E aí E aí E aí E aí Como é que está? Está quase Como é que está o desenho? Desenho Arredondar um pouco mais Você bater aqui A ponta aqui não chega lá Na ponta Você virar com o martelo Ah, bater aqui? Acho que sim É 90 graus Ele tem que prender Olha aqui Olha aqui a peça Ai, ai Acerta a latinha Acerta a latinha Lembra que ele ainda tem aqui Então agora vem Faz ele aqui Esse Está no rumo certinho Esse aqui Esse aqui Estou fazendo agora Vai ser o mesmo ângulo Daquele lá E aí Isso E aí, a prova não que vai. E aí, a prova não é que eu venho, a classe de linda. Então, a prova já viradinha. Não, não, não. E por que você fez esse desenho então assim? E por que você fez esse desenho? Eu ia cortar um pouco mais prazer, pra fazer essa curvinha. Tá, mas tá. Agora não vai dar aqui, ó. Tá pra achar. Tira essa curva, tira essa. Passa essa mais aqui pra cá um pouquinho. Deixa só uma viradinha aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. Começou na parte de cima e terminou na parte de baixo. Agora você acerta e vem aqui assim, ó. Pega de cá, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tá bom. É por que tem essa solda aí marcando ali. Aham. Você olha aqui agora a sequência daqui, você vai ver se está certo. Cadê a regra? Deu um pouquinho só. Um pouquinho só. Para não ter fogo aí, não é só. Vou dar só uma viradinha nessa daqui ó. Uhum. Só para dar uma... Entrou. Tem que fazer essa marcação aqui. Marca aí. Uhum. Uhum aí. E vai até aqui só. Tá certo esse salinho aí né? Uhum. Descarrega. Dá uma olhada aqui assim, aqui assim. Então esse aqui de que foi que estava torto? Hã? Eu te falei onde estava torto esse aqui. Uhum. Esse está torto? Uhum. Não está certinho aqui ó. A altura aqui, aqui e aqui não está certinho? Ah, não está torto. Certinho? Uhum. Não está pegando nada aqui. Hã? Mas... Estou dividindo, mas não está pegando nada aqui. Hã? Olha lá. Eu não deixei ele. Não está pegando nada. Aí... Eu costumo dar um chocado. Chega mais um pouco. Aí não. Não. É para você fazer. Colocar a linha na ponta sem marcar a linha. Corte por cima. Bote forte. Agora você vai medir lá no carro. Você vai chegar com o dedo aqui. Você vai chegar um meio dedo lá. Tem que aprender a ter visão em 3D. Chegou Zé? É para você. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Ops Tá dando bico aqui, gente De casa, é, tá dando certo, não tá dando certo Bem, agora, vamos lá Tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, galera. Galera, o vídeo vai ficando por aqui hoje, tá? Essa semana foi uma semana bastante corrida. Não tive tempo nem de fazer o final desse vídeo lá na oficina. Tive que aproveitar aqui em casa. Um pedacinho aqui do quintal aqui pra gente terminar esse vídeo, tá? Como vocês puderam perceber, nesse vídeo a Marcia focou mais no Zé, no aprendizado do Zé. Enquanto eu tava fazendo partes da Kombi, o Zé tava se dedicando ao Chevette, tá? E eu tava ensinando ele a modelar. Infelizmente, pessoal, aquela parte que ele modelou, todo o trabalho que ele fez foi perdido. Por quê? Um simples erro na hora de cortar. Colocou a chapa pra fazer o corte, ele cortou a mais. Então ia ficar uma solda muito grande. E acabou perdendo todo aquele trabalho. Mas pra ele é ótimo isso, porque é a maneira mais fácil de aprender, tá? Mais fácil eu não diria, mas é uma maneira que a gente acaba aprendendo com o sofrimento, tá? Perdendo a peça também faz parte do aprendizado. E no final, pessoal, também, eu só apontei aquela chapa. Mostrei pra vocês. Vocês vão perceber que ela ficou um pouco maior, que eu tive que corrigir os errinhos do corte ali. Então, no próximo vídeo, vocês vão ver eu soldando ela e dando um acabamento nessa chapa, tá certo? Então é isso aí, galera. Se você curtiu, não esquece de dar o joinha. Se você não é inscrito, conhece o canal do Paulão. Agora, desce aqui embaixo. Inscreva-se no canal. Aperta o botão de inscreve-se, vai aparecer um sininho. Clica nesse sininho, que você vai receber notificações de vídeos novos, tá? Então, o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Galera, mão na lata, galera.